Uma moradora de Rio Preto, que tem baixa visão, entrou em contato com a nossa equipe pra pedir ajuda. Ela mora no bairro Dom Lafayette e disse que toda vez que passa pela avenida Elias Tarraf, tem medo de sofrer um acidente. Por quê? Por quê? Olha lá, deixa ela falar. O cego se mata aqui. Olha só. Ela tá falando aí? Sem condições de passar por aqui. Não faz tempo, hein? Porque eu moro aqui quase dois anos. Isso existe e faz tempo. Então foi piorando, né? Muito bem. Segundo ela... É vergonhoso. É vergonhoso, é vergonhoso. E eu aqui com a minha bengala. Concordo. Como que eu vou passar nisso? Porque eu sou baixa visão. O cego se mata aqui. Tem toda razão de reclamar, viu, senhora? Segundo ela, a calçada na avenida está em péssimas condições e a imagem mostra isso. Principalmente onde tem o piso tátil, que serve justamente para auxiliar a locomoção de pessoas com deficiência visual. A situação é essa. Muitos buracos, desnível e o risco enorme, principalmente para idosos ou pessoas com algum tipo de problema de visão, como a moradora que nos enviou o vídeo. E aí a pessoa muitas vezes tem que fazer o quê? Tem que ir para a rua, né? Tem que ir para a avenida ali. E aí corre o risco de ser atropelada. Quer dizer, fica entre a cruz e a espada. Ou pisa no buraco e cai, ou vai para o meio da rua e corre o risco de ser atropelada. Bom, nós mandamos um pedido de nota para a Secretaria de Serviços Gerais e eles disseram que está sendo desenvolvido um projeto de calçada hidráulica para solucionar o problema. Calçada hidráulica? Eu nunca tinha ouvido esse termo aí. Bom, após a conclusão do projeto, será aberto um processo licitatório e em seguida o início das obras. Tem que ser feito algo urgente, muito rápido. Eu não sei o que aconteceu, se desbarrancou ali, se tentaram mexer, pelo que a gente está vendo ali, está meio esquisito isso daí, né? As placas estão soltas, o piso tátil já parte, foi levada aí, creio eu, pela água. Deve ter sido. Eu não sei se tem um córrego ali, o que tem? Tá difícil de entender, mas tem que ser resolvido, né? Então vamos ficar aguardando aí por parte do município uma solução para a pessoa poder ir e vir, porque senão fica difícil. Olha esse ponto aí, né? Quem consegue passar aí? Ninguém, né? Principalmente a pessoa que tem deficiência visual, fica muito difícil. Então a gente vai ficar aguardando. Atenção, prefeitura, atenção, serviços gerais, vamos lá resolver rapidinho. Antes até mesmo desse projeto ficar pronto, vamos fazer lá um, né? Colocar uma pedra lá, algo para resolver momentaneamente. Porque o que eu não quero é que pessoas acabem se acidentando lá. 1h24, você pode mandar o seu vídeo, sua denúncia, sua reclamação. Tá aqui, ó, vídeos inusitados, algo que chegou aí no seu WhatsApp, nas redes sociais. Participe com a gente, 99618-8829. Esse é o quadro Flagrou, tá na Record.